Pare tudo o que você está fazendo e me responde uma coisa. Você conhece um tal de Ticobrar? Sim? Não. Mesmo sem tecnologia avançada, ele foi responsável por algumas das observações do cosmos mais precisas de sua época, de 1546 a 1601. Tudo a olho nu, já que ele morreu antes do telescópio ser inventado. Ele foi o pioneiro para muitos estudos sobre o espaço que vieram nos anos e séculos seguintes. E é sobre ele que eu, Ivan Lima, vou falar aqui. Você, como sempre, é muito bem-vindo ao nosso canal. Um dos feitos de Bra, por exemplo, foi não usar o modelo de Nicolau Copérnico, que colocava o Sol no centro do Universo. Ao invés disso, ele fez uma combinação com o modelo geocêntrico, que dizia que a Terra era o corpo celeste que estava no centro de tudo. Para Tico, a Lua e o Sol estavam em órbita ao redor da Terra e os outros planetas circulam o Sol. Bem curioso, não é? Esse modelo acabou se tornando bastante popular para as pessoas que queriam deixar a crença antiga de lado. Mas não estavam totalmente abertas para a ideia do Sol no centro de tudo. Ele também não só construiu instrumentos para analisar o espaço, como também foi pioneiro em questão de calibragem. Foram essas medições precisas que serviram de base para vários estudos de movimentos dos planetas. Agora que você sabe um pouquinho do que ele fez, eu quero fazer de um jeito diferente. Ao invés de falarmos primeiro da vida, vamos falar da morte de Tico Brar, Infecção urinária ou envenenamento? Existe uma diferença bem grande entre as duas opções. E talvez você não saiba, mas esse mistério acabou se tornando um dos mais curiosos da astronomia. Uma pitada de ciúmes aqui, um pouco de roubo ali. Em uma noite de outubro de 1601, na cidade de Praga, Brar compareceu a um grande banquete na casa de um nobre, provavelmente esperando muita comida, vinho e conversas aleatórias. A noite pode ter sido boa, mas o que ela encontrou nos dias seguintes foi a morte. Esse tipo de banquete era ótimo para a época. Só tinha um problema, o tempo. Não era um evento rápido. Durante horas, as pessoas bebiam e comiam até não aguentarem mais. E sair para ir ao banheiro era considerado falta de etiqueta. E Brar sabia disso. Tanto é que ele deixou para se aliviar apenas quando chegou em casa. Tudo isso mesmo depois de sentir um crescente desconforto abdominal. O que se sabe é que ele não conseguiu urinar. E que isso pode ter gerado uma infecção que causou sua morte. Entretanto, estudos recentes, feitos com os restos mortais de Brar, geraram teorias de que ele poderia ter sido envenenado com mercúrio pelo seu assistente, Johannes Kepler, o mesmo astrônomo responsável pelas leis de Kepler. Guarde essa informação, porque vamos voltar nela daqui a pouco. Se fosse hoje em dia, é provável que Brar fosse considerado bem atraente aos olhos das pessoas. Olhos azuis, ruivo, barba bem feita. Talvez a única parte não tão atraente tenha sido o seu nariz, que era tudo feito de metal. Tudo porque em 1566, aos 20 anos, Brar travou um duelo com um colega a respeito de quem era o melhor matemático. Acabou que Brar levou a pior e saiu da luta sem grande parte do nariz. Depois disso, o astrônomo teve que usar uma prótese de metal para encobrir a desfiguração durante o resto da vida. Inclusive, por causa de toda a extravagância que Brar tinha, acreditava-se que a prótese era feita de prata e ouro. Mas depois que os investigadores estudaram seus restos mortais, ficou claro que era feito de bronze e que ele poderia ter usado diferentes componentes ao longo da vida. Dizem que ele sempre andava com um recipiente de cola no bolso para colar a prótese, caso ela se desprendesse. Outro ponto interessante sobre a vida de Brar envolve como ele desenvolveu a paixão pelos céus. Ele nasceu na Dinamarca em 1546. Sendo filho da nobreza, ele pôde frequentar algumas universidades para estudar astronomia, ao contrário do desejo da família de que ele fizesse direito. Mas tudo começou em 1560, quando ele viu pela primeira vez um eclipse solar. Ah, este fenômeno o tinha deixado tão maravilhado com as infinitas possibilidades do espaço que, daquele dia em diante, Brar passou várias noites acordado para fazer observações astronômicas. Com apenas 17 anos, ele foi capaz de observar a conjunção de Saturno com Júpiter e notou que os registros utilizados na época para prever esse evento não estavam corretos. De 1572 a 1577, Brar também contribuiu para uma nova interpretação de cometas e supernovas. No início da década, ele havia observado uma supernova na constelação de Cassiopeia. E anos mais tarde, depois de observar o cometa, ele chegou à conclusão de que as duas coisas não eram fenômenos na atmosfera terrestre. Como se pensava até então, Brar provou que o cometa havia orbitado para depois da Lua e que a supernova não estava mudando quando comparada com as estrelas ao redor. A fama que o astrônomo atingiu era tamanha, que ele até recebeu uma ilha na Dinamarca, dada pelo rei Frederico II, só para que ele continuasse estudando astronomia. Isso, claro. Com aquele bom e velho investimento. Na ilha, Brar fez observações minuciosas do céu no observatório que ele mesmo construiu. O ponto-chave do trabalho dele era observar toda a órbita dos corpos celestes no espaço, ao contrário de muitos outros estudiosos da época, que focavam neles em pontos específicos. Mas acabou que alguns desentendimentos com a realeza o levaram a deixar a Dinamarca e o observatório em 1597. Brar ficou na Alemanha por poucos anos, até que o imperador do Sacro Império Romano, Germânico, Rodolfo II, o chamasse para trabalhar como matemático imperial. Ele foi morar em Praga, onde finalmente conheceria Johannes Kepler. Johannes Kepler já era astrônomo na época e fez contato com ele para conseguir algumas cópias de suas pesquisas. Mas ao invés de entregar os documentos, Brar ofereceu a Kepler o posto de seu assistente para que ele o ajudasse a registrar os dados. só que as coisas não saíram como esperado. O astrônomo dinamarquês não compartilhou todas as medições de uma vez e isso fez com que Kepler tivesse acessos de raiva e mudanças de humor. E é por isso que muitos o acusaram de ter assassinado o Brar. Como os ossos e a barba do dinamarquês continham concentrações de mercúrio, a primeira hipótese era de que ele teria sido envenenado. Só que as concentrações não eram tão altas o suficiente para causar sua morte. Foi então que em 2010, depois que uma nova equipe examinou seus restos mortais, descobriu-se que um aumento da glândula prostática pode ter causado a morte de Brar. Conforme ela cresce, a uretra é comprimida e urinar pode se tornar impossível. E sem o tratamento, a pessoa pode morrer. Ainda assim, mesmo que Kepler esteja fora da equação, muitos o consideram oportunista por seus atos após a morte do dinamarquês. Ele mais do que rapidamente surrupiou os dados de Brar e começou a trabalhar com eles em cima de seus próprios estudos. O resultado? Kepler notou que os movimentos dos planetas ao redor do Sol não eram circulares, mas sim elípticos. Ele também fez os primeiros esboços a respeito de uma atração que o Sol exerce sobre os outros planetas. Mais forte conforme a aproximação e mais fraco conforme se afastavam. Mais tarde, Isaac Newton chamaria isso de atração gravitacional. Apesar de tudo isso, não é exagero dizer que a vida de Brar foi uma aventura. Como era comum na época, ele tinha um bobo da corte em seu castelo, mas não um bobo da corte qualquer. A história conta que ele tinha habilidades psíquicas e ficava embaixo da mesa na hora das refeições. Além disso, o astrônomo tinha também um alce de estimação que até tomava cerveja em casa. Inclusive, essa teria sido a causa da morte do alce. O animal teria tomado bebida demais e morreu depois de cair da escala. É até difícil de acreditar nisso tudo, não é? Agora me conte aqui nos comentários se você conhecia Tico Brar e o que você achou da história dele. Um forte abraço e até mais. Tchau!